Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, ao redor do seu dedo, você dará uma ou duas voltas e removerá este círculo desta forma. Você deverá deixar este pontinho aqui deste fio solto, nós não vamos poder escondê-lo. Inicialmente, nós vamos passar a agulha no círculo, puxar uma laçada e com nova laçada, travar o início da execução. Você alargará até a altura de um ponto alto, aproximadamente. Laçará, passará ao redor do arco e puxará uma laçada. Esta daqui será contada como a nossa segunda passada. Laçará, novamente passará por volta do arco e a terceira laçada. Laçará, passará ao redor e a quarta. E para encerrar, laçará, passará em volta, é a quinta. Laçaremos, puxaremos a laçada por dentro de todas as laçadas que estão na agulha e com nova laçada, nós vamos travar este nosso primeiro ponto pineapple. Na sequência, você fará uma, duas e três correntes. Passe a agulha na base do seu pineapple, puxe uma laçada e arremate. Você transformou em um picô. Lace e, mais uma vez, inicie o processo de passadas ao redor do arco. Lembrando que são cinco. Então, aqui você terá a primeira passada, lacei. A segunda passada, lacei. A terceira, lacei. A quarta, lacei. E a quinta. Laço, vou passar a laçada por dentro de todos os pontos e com nova laçada eu travo. Mais uma vez. Uma, duas e três correntes. Passo a agulha na base do pineapple, puxo uma laçada e arremato. Mais uma vez, o ponto picô foi feito. Nós precisamos de seis conjuntinhos de pineapple com picô ao redor do nosso círculo mágico. Uma vez tendo os seis conjuntinhos de pineapples com o ponto picô, nós vamos aqui alargar. Nós vamos pegar este pontinho, que eu falei que não era pra gente esconder, nós vamos precisar dele. E nós vamos trazer este ponto próximo a este, diminuindo esta circunferência. Na verdade, fechando a circunferência. Então, nós vamos segurar, segura esta pontinha aqui e traga para fora, perceba que é que ele já dança, ele já vai percorrer o espaço. Olha lá, olha que o outro fio também já foi. E eu tô puxando, ó. Trago pra cá. Perceba que fechou o miolinho, tá vendo? Agora, eu ajusto o meu fio aqui, né? Porque eu preciso arrematar esta carreira. E passando a agulha pelo ponto picô da primeira pétalazinha feita, olha lá. Nós vamos puxar uma laçada para fora e nós vamos arrematar, é o ponto baixíssimo. Eu vou alargar aqui e você observa que nós temos, então, a florzinha já feita. Tá vendo aqui? Então, nós vamos utilizar várias florzinhas como esta. Você pode utilizar a quantidade de florzinhas que você desejar. Vai depender do resultado que você deseja obter. Quanto mais repleto de flores a sua peça, mais florzinhas você precisará. Então, você vai tecendo e vai observando o resultado até a hora que você achar que já está bem bonito e você não precisa mais delas. Bem, aqui nós vamos, então, cortar aqui o fio. Vamos tirar ele daqui. Olha lá, né? Então, aqui a gente vai fazer o nozinho. A gente vai dar uma arrematada aqui para poder encerrar. Nós vamos utilizar, e também é opcional, cristais Svarovski no meio das nossas florzinhas. Você pode utilizar pérolas, você pode utilizar outro tipo de pedrinha que não seja o cristal. Para conseguir colocar o cristal, aqui, deixa eu pegar aqui um para você ver. Para a gente conseguir colocar o cristal da forma correta, observe que o cristal, vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Ele é com a pontinha cônica, tá vendo? Essa pontinha é legal porque ela dá um ajuste perfeito no miolinho da flor. Como está bem fechado, a minha sugestão é que você passe a agulha aqui no meio, ó, tá vendo aqui? E coloque a florzinha bem no topo da sua agulha. Aqui é mais largo. Então, ele vai abrir o miolinho da flor. Olha lá, ó, tá vendo? Você vai pegar a cola para artesanato da Círculo. Você vai colocar um pinguinho aqui no meio. Não é muito não, tá? É pouquinho mesmo. Vamos aqui tampar. E nós vamos colocar o nosso cristal bem, ops, vem cá menina, bem aqui no meio. Deixa eu colocar ele aqui. Com a ajuda da agulha, a gente vai assim batendo, que é pra ele poder ajustar bem no miolinho. E aí, você tem a sua florzinha totalmente tecida. É interessante que você mantenha a flor em descanso por cinco minutos, que é o tempo necessário pra que a cola fixe bem. Outro item que nós vamos utilizar é a bolotinha. Aqui, eu tenho uma que ainda falta ser feito o arremate aqui, ó, tá vendo que o fio tá sobrando? E não foi feito ainda, porque nós estamos aguardando que o cristal seque direitinho por cinco minutos. Mas nós vamos agora, então, ver como fazer esta bolotinha. Nós vamos utilizar a pontinha da nossa agulha de crochê para iniciar a nossa bolotinha. Então, você fará assim, colocará na ponta, ó, mas você vê que eu tô bem na pontinha, não é pra vir aqui pra cá, não. Quanto mais pra cá, mais larga é a sua agulha. E nós precisamos de uma circunferência pequenininha. Então, eu venho aqui na pontinha mesmo, ó, a gente vai segurar o fio, vai dar a primeira volta, vai dar a segunda volta passando sobre o fio pra tentar prendê-lo, tá vendo aqui? E nós vamos dando voltas. Normalmente, de dez a vinte voltas. Eu nunca fico contando propriamente quantas voltas eu dou. Eu chego num certo ponto, aonde eu sinto que este acúmulo de fios já está de um tamanho, de uma espessura interessante, e aí eu paro. Mas é de dez a vinte. Aqui eu já passei de dez, né, minha gente? Uma vez que nós tenhamos alcançado a textura desejada aqui, nós vamos remover e tem que ter bastante cuidado, porque não pode desfazer. Olha lá, ó, você precisa conseguir achar o miolinho, porque você vai passar sua agulha por dentro. E sempre vai manter seguro, porque senão desfaz tudo. Ajeito o fio por entre os dedos, da maneira que tá acostumada a trabalhar. Vou trazer esta primeira laçada aqui por dentro, observe. E com nova laçada eu vou travar. Porém, ainda está tudo solto, tá? Não tá plenamente fechado, não. Nós vamos passando a agulha no meio, exatamente no miolinho, e nós vamos fazendo pontos baixos ao redor deste conjunto de fios. Até que a gente obtenha uma volta completa. A intenção aqui é que fique realmente bem apertadinho. Tem que ficar bem durinho mesmo, não pode ficar flexível. Não se trata somente de uma passada de pontos baixos ao redor. Na verdade, nós faremos de duas a três carreiras... Opa, aí, olha, eu perdendo aqui o pontinho, ó. Nós faremos de duas a três carreiras de pontos baixos ao redor desta bolinha. Pra que fique durinho, senão não fica, tá? Dependendo aí do seu ponto, se o seu ponto for mais frouxinho, né, mais molinho, você vai precisar dar uma apertada, porque a gente precisa de rigidez. Não pode ficar flexível de forma alguma. E aqui, olhem, vocês vão vendo que eu estou quase chegando no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. Na verdade, eu já alcancei, eu tô passando por cima já. E percebam, veja só, olha como é que está bem aberto. Eu não quero esta resposta, eu quero uma resposta como esta. Observe aqui atrás, ó, bem fechadinho, tá vendo? Tudo bem que aqui já tem uma pedrinha e você não consegue ver o miolinho. Mas o miolinho fica muito parecido com o das florzinhas, tá? Aqui eu já estou passando por cima da primeira carreira de pontos baixos, então, é a minha segunda carreira de pontos baixos que eu estou fazendo. E você percebe que eu vou apertando, eu vou trazendo o ponto para a parte interna da bolotinha. Eu não deixo o ponto abrir, vir aqui pra fora. Porque não é este o meu intuito. O meu intuito é que ele feche e não que ele abra. A bolotinha não vai crescer em circunferência. Ela vai crescer sim, ela vai ficar mais gordinha, mais recheada, porém, o tamanho dela não se altera. E aqui, eu já estou entrando no que seria aí uma terceira carreira de pontos baixos. Sempre fazendo um por cima do outro. E você observa que tá fechando o miolinho. Olha lá, ó, fechando. Tá vendo? E a gente vai fazendo. Não existe regra, viu, gente? Não existe. Ai, quantos pontos são? Vai depender do tamanho inicial também. Por isso que eu mostrei pra vocês a posição que você deve optar por usar em relação à sua agulha. Que é pra você se aproximar o máximo possível do tamanho que eu vou obter aqui. Bom, aqui eu já passei da terceira, viu, gente? Eu devo estar numa quarta, talvez numa quinta. Eu vou aqui tirar, ó, que eu quero te mostrar o resultado. Olha aqui como é que ficou o miolinho, tá vendo? E olha a parte de trás como é que fica, tá? Então, o ponto, ele é encerrado aqui pra dentro, ó. É aqui que ele tá sendo encerrado, tá? Nós vamos aqui cortar o fio. Vamos já fazer aqui o nozinho, ó. Vou trazer aqui por dentro. Deixa aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui funciona assim, olha. Eu trago pelo centro, eu trago aqui pra cima. E eu puxo. Tá vendo que eu trago ali pra fora, né? Aí, eu vou pegar um pontinho aqui da beiradinha, ó. E vou puxar aqui pra baixo novamente. Olha aqui a situação. Eu faço um enrosco bom com o fio, viu? Olha lá, ó. Tá vendo? E mais uma vez eu puxo aqui pra fora. Eu puxo pra fora porque eu vou pôr uma pedra. Se não houvesse a pedrinha, eu não podia puxar aqui pra fora. Eu teria que deixar ele aqui atrás, tá? Vou cortar aqui um pouco pra não ficar sobrando tanto, né? Sai daqui, ó. Aqui. Tá vendo? Eu tirei, ó. Ficou sobrando ainda. Mas não tanto. E eu vou pôr o meu cristal no miolinho, né? Na bolinha. Aqui você vê que eu dou uma modeladinha pra ficar na posição correta. Vamos pegar a cola universal da Círculo. Vamos colocar o pinguinho aqui no meio. Lembrando que não é muito, é pouquinho, tá? E vamos colocar o cristal aqui na nossa bolotinha. Vou aqui ajustar. A gente dá aquela batidinha que é pra ele... Ó, tá vendo? A gente vai ajeitando. Você percebe que o fiozinho fica pra fora? Não tem problema. Porque depois que secar, a gente vem com a tesoura e corta. Vamos fechar aqui a cola? E eu vou pegar outra bolotinha que já está pronta. Olha aqui o fio, ó. Tá vendo? Ele tá sobrando, né? Então, aqui a gente vai cortar bem rente. Olha lá. Prontinho, ó. Tá vendo? Com o acabamento totalmente feito, tá? Mais uma vez, as bolotinhas também vai variar do gosto da pessoa. Quer mais repleta, né? De peças na sua execução. Então, você fará mais bolotinhas e mais florzinhas. Se você quiser um pouco mais aberta a execução, então, menos bolotinhas e menos florzinhas. Para encerrar, nós vamos falar agora do nosso último item para compor a nossa peça. Nós vamos iniciar com uma e duas correntes. Você passará a agulha na primeira corrente, puxará uma laçada e com nova laçada, você vai arrematar ao ponto baixo. Dá uma largadinha e gire para a esquerda este seu ponto. Você passará a agulha sobre o ponto feito anteriormente e fará um novo ponto baixo. Mais uma vez, gire para a esquerda e observe agora que você tem aqui, olha só, alcinhas. Eu peguei aqui uma e agora eu vou pegar aqui a segunda. Olha só, ó. Tá vendo aqui as duas alcinhas? Você vai passar a agulha por elas e vai puxar uma laçada pra fora. E com nova laçada, nós vamos arrematar. Mais uma vez, giramos para a esquerda. Observe novamente as duas alcinhas aqui, ó. A primeira e aqui a segunda. Puxamos uma laçada e com nova laçada, arrematamos. E giramos para a esquerda. E mais uma vez, pegamos as duas alcinhas. Puxamos uma laçada e com nova laçada, arrematamos. E assim, nós vamos tecendo o nosso cordão. Este cordão será utilizado para revestir a base da nossa peça e para levá-lo até a parte de cima. Para podermos aí, então, começar a inserir as flores e as bolotinhas que nós já tecemos anteriormente. Só pra que você tenha ideia, eu vou aqui só terminar este aqui. Vamos alargar? Eu aqui tenho o cordão já totalmente tecido. Olha aqui ele, ó. Deixa eu... Ó. Ele fica deste jeito, tá vendo? O meu aqui, minha gente, está com 80 centímetros de comprimento. Novamente, este comprimento vai mudar de acordo, inclusive, com o tamanho do copo que você estiver usando. Se você estiver usando um copo como o meu, então, você precisará de, no mínimo, 80 centímetros. Porque aqui eu tenho a base que será revestida e eu vou ao redor da parte que sobe, né? No copinho, nós vamos revestir parcialmente também com este cordão. Não é completo, não, tá? É só dou a volta para subir no copo. Agora, nós vamos começar revestindo o nosso copo, a nossa taça, pela base. Então, minha gente, o processo é bem simples. Nós vamos utilizar a nossa cola. Então, aqui, nós vamos passar a cola. De pouquinho em pouquinho, não é tudo de uma vez só, não, tá? Então, você vai passar a cola aqui na base, seguindo o desenho do seu copo. Lembrando que esta cola, ela seca em cinco minutinhos, então, também não podemos demorar muito para preencher. Aqui, nós pegamos o nosso cordão, que já deve estar plenamente tecido, e nós vamos começar a revestir colando. Olha lá, a gente vai modelando e vai fixando. Sempre observando se você está acompanhando a beiradinha do seu copo. Tem que estar bem alinhado a beiradinha, tá? Olha lá. Aqui, eu cheguei no final da cola. Eu já não tenho mais cola para continuar. Tá vendo? Olha lá, tá? Sempre lembrando, cinco minutinhos para colar, tá? Tem que esperar para secar. Aqui, eu vou dar espaço, assim, ó. E eu vou preencher esta carreira. Olha aqui, ó. Tirar esse pedacinho aqui que ficou. Vai pra lá. Pronto. Ó. A gente vem aqui e continua preenchendo. Sempre na beiradinha, tá? Toma cuidado para não sair da posição correta. Aqui. Agora, a gente vai continuar preenchendo. Olha aqui, ó. Esse pontinho aqui, eu já vou trazer aqui pra cima. Deixar ele aqui. E aqui, a gente vai preenchendo. Olha lá. A minha sugestão é que conforme a gente vai preenchendo, né? A gente vai vendo se a beiradinha do copo está sendo respeitada. É muito importante isso, tá bom? Agora, eu já tenho que ir para o que é a minha segunda carreira. Então, aqui eu vou ter que abrir, vou colocar a cola já aqui e vou trazer aqui por cima. Olha. Eu vou acompanhando a carreira anterior. Olha lá. Aqui eu já paro. E mais uma vez... A gente vem aqui, ajeita bem e vai aqui, ó, preenchendo. Olha aqui a situação, ó. Tá vendo? É a segunda carreira. Também já não tenho mais cola. Olha aqui a situação, tá? E sempre pegando o alinhamento pra ver se nada saiu do lugar. Porque ainda não secou, né? Então, a gente consegue ainda arrumar qualquer coisa que seja necessária. Mais um pouquinho aqui com vocês, ó. Eu dou uma levantadinha aqui e eu vou preenchendo aqui, ó. Ó, vou colocar cola até chegar aqui no início. Mais esta vez. Olha lá. Vai colocando, vai girando e vai colocando. Sempre alinhando. Veja se esse alinhamento tá correto, porque uma vez que você perdeu e secou, você tem que começar tudo de novo. Tem que remover, vai ter que remover cola. Não sei se o copo chega a danificar neste caso. Então, assim, é melhor não correr o risco. Então, você acompanhou duas carreiras minhas, olha lá, ó, totalmente preenchidas. Eu vou continuar preenchendo até eu alcançar o final do meu cordão. E aí, eu volto pra eu te mostrar também a aplicação das flores e da bolotinha nesta parte de cima do nosso copo. Aqui, então, eu volto já trazendo pra vocês, olhem só, toda a base preenchida e o cordão, então, olhem só, dando a volta nesta parte do copo, tá? A partir daqui é que nós vamos trabalhar agora subindo para cá. Lembrando, quanto maior a cobertura desta parte você desejar, mais motivos você precisará ter. Então, aqui, nós vamos agora aplicar uma florzinha na base deste nosso cordão. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, olha, você vai colocar cola em cada uma das pétalas da sua florzinha. Não chegue perto do ponto picô. Essa parte não recebe cola, tá? E nós vamos aqui fechando, porque senão seca. Agora sim, segurando pelo picô, aqui o copo, estou posicionando alinhado ao cordão que está aqui. Então, eu vou aplicar a florzinha de forma que todas as pétalas fiquem devidamente coladas no copo. Olha lá, que a gente vai aqui aplicando pra colar no copo, ó, tá vendo? Então, aonde termina o cordão, eu tenho uma flor. E aqui você deixa, como nós já sabemos, secando por cinco minutos. E a gente vai distribuindo as nossas flores da forma que a gente achar que vai ficar mais bonitinho. É a gente que vai definir isso, tá? Então, só pra você ter uma ideia, a gente pode ir colocando, ó, as florzinhas assim, olha, tá vendo? Ó, você vai colocando, dando espaço ou aglomerando, você também pode aglomerar as suas florzinhas, olha. Vamos ver se eu consigo manter parada, não dá. É porque realmente eu não quero mexer nessa, que eu prefiro esperar secar, tá? Ó, tá vendo assim? Você vai colocando ou perto, né, assim, bem pertinho, ou dando espaço, é você quem sabe. E você vai preenchendo com a flor e também com as bolotinhas, né? Porque nós também fizemos bolotinhas. Então, agora, eu vou preencher toda a minha superfície da forma com o desenho, que eu achar que vai ficar bem interessante, respeitando o tempo de colagem, né? E aí, eu volto pra te mostrar o resultado que eu terei obtido. E agora, eu venho aqui mostrando pra vocês como é que ficou o copo, veja só, com todos os motivinhos aplicados, as florzinhas e as bolotinhas, tá vendo aqui? Claro, poderíamos ter feito mais flores, mais bolotas e termos preenchido mais. Mas a nossa opção foi realmente preencher lateralmente, veja, né? Na verdade, somente uma parte desta circunferência toda, só um lado, tá? Deixando secar aí por cinco minutinhos, aonde fica tudo bem colado, bem preso, bem firme. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E é claro, que sirva aí como uma fonte de inspiração para a decoração da casa de vocês. E é claro, que sim, 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 é claro, que sim.